Uma briga terminou com agressão a golpes de martelo no bairro Tiradentes, em Governador Valadares. Segundo a Polícia Militar, a dupla discutiu por causa de traição no relacionamento. Com ciúmes, um homem de 27 anos resolveu vingar e atingiu o outro na cabeça. Os ferimentos foram graves e a PM foi acionada para socorrer o rapaz de 26 anos e ainda conseguiu prender o suspeito que o encaminhou para a delegacia. O tenente da PM, Leandro Abrantes, gravou uma entrevista para a gente. Vamos ver. O casal brigou durante a madrugada e a vítima foi dormir e foi acordada com golpes de martelo na cabeça. Aí a gente foi socorrido de estado grave, para o hospital e o autor foi preso e conduzido para a delegacia. A motivação seria uma possível traição por parte da vítima. A martelada, pelo que a gente viu na fotografia ali, atingiu a orelha esquerda da vítima, né? Quase arrancou a orelha dele fora, quase arrancou a cabeça dele fora do pescoço. Então a martelada, um golpe de um martelo, o menino deve doer, viu? Deve doer, deve machucar, viu?